Fala galerinha, beleza? Galera, vamos fazer aqui o último vídeo aqui da nossa viagem aqui do Nordeste pra São Paulo, né? Tamo encerrando aqui o nosso passeio aqui pro Nordeste. Nós saímos dia dia 2 de janeiro. Ficamos lá até o dia de, até o dia 20. Dia 21 a gente pegou a estrada de volta. Hoje é dia 23. Tamo chegando aqui agora já em Itacoa. Dia 24 quer dizer, a gente saiu de lá no dia 22, no domingo. Tamo encerrando aqui a nossa viagem. Graças a Deus a gente foi e voltou em paz. Vamos lá visitar a minha mãe, meu pai, minha irmã que mora lá. Graças a Deus tá tudo bem lá também com eles. E é isso aí, é bom demais, né? Pra quem gosta aí de pegar a estrada, né? Tem disposição aí. Sei que é cansativo aí, né? Todo mundo que tem essa disposição aí de encarar. Pra mim lá são, daqui até lá dá 2.850 km. Então é uma viagem bem cansativa, né? Eu gasto em torno de dois dias e meio pra chegar lá e também pra voltar. São mais dois dias e meio. São duas paradas pra dormir. Pra poder aguentar, né? Rodar essa quilometragem toda. E agora, ó, tamo aqui, ó, no terceiro dia, chegando aqui, ó, no acesso aqui pra Itacoa, da rodovia Ayrton Senna. São 11h e 18h da manhã. Terceiro dia de viagem. Era bom se fosse mais perto. Fosse um pouco mais perto e era mais legal, porque é muito chão pra andar, viu? Se fosse aí em torno aí dos 1.500 km, já acharia muito bom. Porque são quase 3.000 km de distância. Então torna-se bem cansativo, mas dá pra ir cegado. A gente ir parando pra dormir, dá pra dar uma descansada e pegar a estrada de novo. Aqui a gente já tá chegando, já, ó. Graças a Deus. Fume e voltemos em paz. Um vídeozinho aí pra deixar registrado aí a nossa chegada, né? Falar que nós cheguemos, fume e voltemos em paz aí. Pra quem acompanhou aí os vídeos aí, né? Que acompanhou a nossa viagem. Falar que nós estamos voltando em paz, graças a Deus aí. E agradecer aí a todos vocês aí que acompanharam aí a nossa viagem. Aqui nós já tá sentindo aqui o centro de Itacoa, que é a estrada de Santa Isabel, né? Avenida Alberto Rinoto, né? Conhecido como Estrada de Santa Isabel. Aqui em cima, ó, passa o Rodanel, ó. Beleza, pessoal? Um abraço aí pra vocês aí. Obrigado aí pra quem acompanhou aí os vídeos, tá? Fiquem todos com Deus aí. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí